Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem fubá e banana. Faça esse café da manhã com só dois ingredientes. Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, sem açúcar, sem ovo. É uma receitinha 100% saudável, muito deliciosa. Vai deixar você bem saciado. É uma receitinha de frigideira que fica pronta bem rapidinho, em menos de 10 minutinhos. Que é uma excelente opção, além do café da manhã, também para o lanche da tarde, o lanche da noite, qualquer hora que você quiser. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De um copo de fubá e duas bananas. Lembrando que essas bananas precisam estar bem madurinhas, porque é uma receitinha sem açúcar. E o que vai adoçar essa receitinha são as bananas. E a gente vai colocar um pouquinho de canela opcional, porque canela combina muito, mas é opcional só se você quiser. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou um prato. Aqui está a banana, tá? A gente vai tirar essa casca da banana. Quanto mais madura essa banana tiver, melhor é. Por que essa receitinha não vai açúcar? Sarinha, explica o que vai adoçar. Porque a banana já vai adoçar. Lembrando que a banana precisa estar bem madurinha. Isso mesmo! Aqui a gente vai pegar um garfo e vai fazer isso, pessoal. Amassar a banana bem amassadinha, como vocês estão vendo. Essa receitinha de frigideira fica pronta em poucos, um minutinho. E dá para o seu café, para o seu lanche ou a sua janta. A gente vai colocar um pouquinho de... Canela opcional. Receitinha também para as pessoas que às vezes não podem comer açúcar, pessoal. Ela não vai açúcar, não vai ovo, não vai trigo, não vai fermento, né, Sarinha? Apenas esses dois ingredientes. E aqui você vai bater a banana bem... Amassar. É, amassar bem amassadinha. Agora aqui a gente vai pegar uma vasilha e vai colocar essa banana, pessoal. Que já está bem amassadinha. Vou fazer o mesmo processo. Vou pegar a outra, que é duas. Essa banana você pode fazer com a banana que você preferir. Essa banana aqui na região que a gente está, que é o Nordeste, ela é conhecida como a banana prata. Eu não sei como que vocês conhecem aí na região, na cidade de vocês. Mas você pode fazer com a que você preferir, tá, pessoal? Quanto mais madurinha tiver, mais doce cada vai ficar sua receitinha. E aqui a gente está a maçã. Agora a gente vai colocar a vasilha. Pra facilitar, pra ficar melhor pra misturar os ingredientes. Aqui eu dou mais uma amassadinha. E agora a gente vai colocar o quê? Um copo de fubá aos poucos. Isso. Enquanto isso eu vou pegar aqui a canela. Pessoal, peguei aqui a canela e vou colocar. Pessoal, está nesse vidrinho, mas é canela. Está bom, Sarinha? Está bom. Aproximadamente uma colherzinha daquela pequenininha. E aqui, além de dar um sabor a mais, dá um cheirinho. Mas é opcional, porque tem pessoas que também não gostam. E aqui a gente continua colocando o fubá. E aqui é só misturar. Coloca mais um pouco. E você vai misturando com o garfo. Coloca mais. Automaticamente você vai misturando, ó. Que ele já vai ficando essa consistência. Os dois ingredientes misturadinhos, pessoal. Olha. Coloca agora todo o restante. E misturar mais um pouco. Aí a gente vai precisar de uma frigideira. Você unta a sua frigideira com o que preferir. Com manteiga, margarina ou óleo da sua preferência. Agora eu vou pegar aqui a minha frigideira para mostrar para vocês. E já já a gente volta. Pessoal, voltando a gente já pegou a frigideira. Já está untada, como vocês estão vendo. A consistência fica assim, ó. Tudo bem misturadinho. E aqui, pessoal, você pode colocar do tamanho e fazer do formatinho que você preferir. Como é que a gente vai fazer o nosso, tá de ver, Sarinha? A gente vai colocar tipo assim, né, Sarinha? Sim. Uma colher. E aqui você pode fazer o formatinho que você preferir. Já está untada a frigideira. E aqui a gente vai colocar, pessoal. O que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ajeitar bem ajeitadinho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai levar para a boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Pessoal, voltando, já ficou pronto. Fica pronta em meio de 5 minutinhos. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho e tampei. Olha como ficou. Aí você deixa 2 minutos de cada lado. Quando você ver que já está bem consistente, você vira de um lado para o outro. A minha eu já terminei de fazer todos. Rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar todas no prato. Vamos levar lá para a bancada para mostrar o resultado final para todos vocês. Então, vamos lá. Pessoal, voltando, a gente já colocou todos aqui na bancada. Olha a quantidade que rendeu. E aí, tão servido com um cafezinho quente pessoal. É tudo de bom. Agora a gente vai abrir esse almoço para vocês. Enquanto eu abro, eu queria pedir o que é sarinhar. Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora chegou o melhor momento. Que a minha mãe vai provar um pedaço. E dizer o que ela achou. Isso mesmo, pessoal. E aí, tão servido? Pessoal, hoje está uma delícia. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes de chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.